Ser um profissional qualificado é ideal para conseguir um bom emprego. E isso vale até para quem pratica atividades fora da lei. Um criminoso inteligente e preparado dificilmente será pego pela polícia. Mas e quando um ladrão é tão atrapalhado a ponto de tentar roubar uma delegacia de polícia? Ou mesmo deixar a arma cair no meio do assalto? Esse é o top 10 dos ladrões mais tontos de hoje. Vem comigo! Trancado O dono de uma loja estava cansado de ser assaltado. Foi então que ele decidiu fazer uma armadilha digna de um roteiro de Hollywood. O aspirante a ladrão entrou num corredor em que todas as portas estavam trancadas. Ele tentava sair de uma por uma, mas totalmente sem sucesso. Uma vez que a porta de entrada fecha atrás é quando ele começa a sentir o verdadeiro pânico. Nada que ele tenta importa, pois está preso como um rato em uma gaiola. Ele tenta bater com os pés, usa seu martelo, até que finalmente chega a polícia. Felizmente o dono da loja teve a gentileza também de deixar uma torneira na sala para tentar escapar. Realmente é um trabalho muito bruto e sedento. Duos suspeitosos Este casal estranho fez o possível para enganar os proprietários de uma loja local. Tudo começou quando eles usaram cartão de crédito roubado para pagar um pacote de pipocas, que custava nada mais do que 4 dólares e 39 centavos. Os proprietários então chamaram a polícia para esta dupla de suspeitos. E quando chegaram, o covarde usou sua namorada como escudo para tentar escapar. A mulher correu então para trás da loja, que aparentemente era um beco sem saída. Mas, como inspiração nos filmes, ela pegou o impulso e cuidadosamente saiu pelas saídas de ar. O que ela não esperava é que o duto que ela saiu desabou a moça junto com a sua esperança de fugir, caindo do teto nas prateleiras de trás da loja. Corrente de Ouro Fazer as coisas com pressa gera desespero. E não há outra demonstração mais óbvia do que tentar roubar uma joalheria e sair correndo. Esse homem parece bastante normal. Chega na loja, sorri, cumprimenta o joalheiro. Inclusive até pede para experimentar uma corrente de ouro que o chamou a atenção. O dono da loja não suspeita de que está prestes a ser vítima de um crime muito ridículo. O ladrão no minuto seguinte corre para a porta. Mas para seu desespero, elas estavam completamente fechadas como medida de segurança da loja. Para seu azar, o joalheiro não era novato e com muita paciência pede para devolver a corrente antes de chamar a polícia. O ladrão deve ter se sentido um completo estúpido enquanto era levado pela polícia para seu novo lar entre as grades. Depois de ter sido vítima de vários roubos, este proprietário de uma loja de celulares começou a guardar todos os itens caros em um lugar seguro. Ele usou uma tecnologia móvel na qual um sistema de câmera de segurança que havia sido instalada era conectada diretamente com seu celular. Quando recebeu a notificação em sua tela, começou a assistir para ver o drama do que estava por vir com seus próprios olhos. Uma armadilha com uma proteção havia sido colocada na porta de segurança. Só que o que o ladrão não esperava é que quem entra não consegue sair. Enquanto o homem procurava freneticamente uma forma de sair, a polícia já estava a caminho para levá-lo à prisão. Quando chegaram, inclusive, foram até gentis o suficiente para ajudá-lo a sair da rede. Roubando uma bicicleta na delegacia de polícia Um ladrão, ou melhor, um aprendiz de ladrão, teve a brilhante ideia de roubar uma bicicleta numa delegacia de polícia. Um vídeo divulgado pela imprensa mostra o exato momento em que Adam Valle, vestindo um moletom preto, se aproxima da bicicleta com um alicate que ele usaria para cortar o cadeado. O problema foi que pouco antes de sair com a bicicleta, o policial o aborda e dá voz de prisão. Adam Valle foi acusado de furto. Os policiais disseram que estavam assistindo tudo pelas câmeras internas e que dificilmente ele conseguiria levar a bicicleta. Oscar Todos nós sempre fomos ensinados a dizer a verdade e que mentiras só nos trazem mais problemas. Nem todos os criminosos são ladrões com máscaras e a fraude é levada muito a sério. Depois de espalhar alguns cubos de gelo no chão, este homem merece um prêmio pela excelente atuação. Fingindo que tinha escorregado e batido a cabeça no chão, ele reclamou às autoridades, alegando ter escorregado e caído por danos do estabelecimento, pedindo indenização pelo ocorrido. Um ato realmente muito vergonhoso. As imagens foram entregues à polícia que prendeu o indivíduo, tirando o disfarce. Não poderia deixar de fora esse caso que aconteceu em 2015 em um hotel no país de Gales. Um homem chamado Christopher Bedman resolveu roubar alguns quartos do hotel. As câmeras de segurança flagraram um homem usando um saco plástico para esconder o rosto. Até aí tudo bem. Não é o melhor disfarce, mas já é alguma coisa. Nas imagens, é possível ver Bedman tropeçando de quarto em quarto, até que ele entra por uma porta e é surpreendido por um hóspede. Em um momento de desatenção, ele sai do quarto sem a sacola no rosto e, consequentemente, entrega a sua identidade. Essa foi a evidência necessária para condená-lo por seus crimes. Lembrando que está rolando um sorteio de um iPhone XR no canal. Para participar, basta deixar seu like, se inscrever e comentar seu arroba do Instagram. Sorteio será feito quando chegarmos em 9 milhões e o escolhido será quem estiver mais ativo nos vídeos. Deixando a arma do assalto cair. Talvez nenhum dos criminosos anteriores seja mais imbecil quanto esse caso. Um homem tentou roubar uma loja de cigarros eletrônicos em Aurora, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Ao entrar na loja, ele fez o movimento de retirar a arma das calças. O que ele não esperava é que iria se atrapalhar nesse exato momento e, acidentalmente, deixar a pistola cair para a balconista. Sem pensar duas vezes, a mulher pegou a arma no chão e apontou para o assaltante. Em seguida, o criminoso saiu correndo da loja e, para completar sua patetada, ele ainda deixou suas calças cair enquanto foge. Não conseguimos descobrir se o homem foi preso, mas temos certeza que, diante de um ser desprovido de inteligência como esse, provavelmente a polícia o encontrou rapidamente. Disfarces nada convincentes. Se uma pessoa vai roubar um lugar, o mínimo que ela tem que fazer é arrumar um bom disfarce para não ser identificado. Porém, para dois ladrões de Iowa, nos Estados Unidos, o disfarce não saiu muito bem como planejado. Em 2009, eles tentaram arrombar um apartamento. Para evitar que fossem reconhecidos, eles usaram barbas falsas e canetas pretas para fazer máscaras e evitar que seus rostos fossem identificados. Matthew Allen McNally e Joey Lee Miller foram localizados e denunciados pela polícia. Obviamente, a caneta que eles usaram para pintar a cara não escondeu seus rostos. Mas pior do que isso foi o fato deles terem usado uma caneta permanente, o que fez com que os rabiscos não saíssem de seus rostos. Então, mesmo que eles negassem o crime, as marcas de caneta acabaram entregando os dois para a polícia, pedindo recompensa pela própria captura. No ano de 2012, as autoridades norte-americanas ficaram perplexas quando o comandante do grupo extremista talibã simplesmente se entregou e pediu a recompensa de 100 dólares por sua própria captura. Mohammed Ashan era acusado de organizar ataques a militares afegãos e americanos. Segundo foi relatado pela imprensa dos Estados Unidos, ele entrou em um posto de controle, apontou para o cartaz que tinha o seu rosto como procurado e reivindicou a recompensa. Autoridades ficaram sem reação e disseram que ficaram impressionadas com tanta estupidez em uma pessoa só. Por fim, ele foi preso e, obviamente, não pagaram a recompensa. Nós vamos ficando por aqui. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Tchau! Tchau!